O Presidente da República parabeniza o deputado Rodrigo Maia pela expressiva votação que obteve com ampla base partidária para continuar a comandar a Câmara dos Deputados. Aproveita para também congratular os demais candidatos. Com o objetivo de aprimorar as condições de governança, buscar maior eficiência e melhorar a gestão pública, o Presidente Michel Temer assinou, na tarde de hoje, um conjunto de atos implementando as seguintes medidas. A. O Presidente Michel Temer está nomeando o deputado Antônio Embaçaí para ocupar a Secretaria de Governo da Presidência com as atribuições de conduzir o diálogo com o Congresso Nacional para votar as reformas do Governo Federal fundamentais para a retomada do crescimento de nossa economia. Por meio de medida provisória a ser publicada amanhã no Diário Oficial, o Presidente da República resolve ainda pela criação do Ministério dos Direitos Humanos. O Ministério será ocupado pela desembargadora Luiz Linda Valois, cuja atuação no campo da defesa e promoção dos direitos humanos, entre eles o combate à discriminação racial e a promoção ativa da integração, a distingue no cenário das lutas sociais brasileiras. A. Ampliação das atribuições do Ministério da Justiça, Luiz Linda Valois. Eu vou circular o texto depois. A. Ampliação das atribuições do Ministério da Justiça, que passa a denominar-se Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Essa decisão se deve ao compromisso do Governo Federal de ser parte ativa e atuante no combate ao problema da criminalidade. Criação da Secretaria-Geral da Presidência da República. A Secretaria-Geral da Presidência será ocupada pelo Ministro Moreira Franco. Sob sua responsabilidade, além do PPI, passam a estar a Secretaria de Comunicação, Secretaria de Administração e o cerimonial da Presidência. Suas tarefas estarão voltadas para dar apoio às ações do Presidente e a conferir maior agilidade ao funcionamento do Palácio do Planalto em suas ações de governo e de atuação presidencial. Esse conjunto de iniciativas reforça a busca pela eficiência da gestão e o esforço de atender sempre melhor as demandas da sociedade em políticas concretas, em benefício do povo brasileiro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto